Esse ano vai ser incrível. Boa aí, irmã! Uma loucura. O papo tá dado. Cara, foi muito louco. Deixa eu assistir aqui embaixo, vai aí. Não! 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 De novo, eu quero outra. O bagulho vai ficar doido. Eu fiquei com um pouco de medim. Seu filho da puta! Hoje eu tô com muita pulsagem de arrebentar essa pia. Oh, meu Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.